E aí, galera, beleza? Galera, aqui quem fala é o Games, e hoje, game novo, hein? Um gráfico muito top, galera, muito louco. Pra mim é gansovive, né? Pra mim é terror puro, não tem como não ser, né? Mas... no site diz que é RBG. Vamos lá? Tô uma olhada nesse gráfico legal. Galera, se você estiver gostando, lógico, claro, né? Não deixe de tacar o cidadão no like, se inscrever e participar, né? E ativar o sininho aí. Pra que as coisas venham ficar legal aí, né? Então, vamo lá. Lembrando a vocês que é a minha primeira vez que jogo o game. O jogo, por ser... De terror, ele nos proporciona muitos sustos e eu ainda confesso que não tomei nenhum. Ctrl, pra se abaixar. Mas aqui tem uma porta. Fechado. Então, vamo me rastejar aqui. Que doideira de lugar esse, nego, ó. É um som muito bom. Aqui é o outro lado da porta, aqui da qual eu estava, ó. Você pode perceber que tem... Tem uma corrente muito grossa. E eu não tenho como correr, a não ser... Me aprofundar aqui nesse... Nevoeiro macabro. Eu ainda não consegui a tradução em português. E eu ainda não consegui a tradução em português. Começou a melhorar. Que... Tá maluco, meu. Eu vi ali. Pra lá ele não vai. Não adianta, né? É... É... Realmente pra lá. Ele corre se apertar o shift. Tem uns botões legais. Tem uns botões legais. Daqui... Não, já tenho essa lanterna. Não, já tenho essa lanterna. Vou apagar a lanterna e o botão do meio, deixa eu continuar aqui galera, porque tem alguma coisa aqui que não me caiu bem, por ser baseado em um RPG, a coisa fica bem de frente e nós não conseguimos localizar, então não tenha dúvida, é aqui mesmo, eu vou tacar fogo em alguma coisa aqui, quer ver só? Agora sim, achei o boticão, aqui que eu vi o tubarão ó, eu vi um tubarão ali, mas agora que eu consegui a chave, eu vou mandar bem e vou abrir isso aqui legal, deixa eu ver se tem um inventário né, para que eu possa usar, é automático. que? Vê essa boca para lá mano, quero papo com você não, você fala muito feio. Esse foco de luz que ele dá, creio que seja para espantar algo, creio, creio que seja. é um cenário muito complicado né, muito. hum, vai para lá meu, quero ideia contigo não. A produtora pede para que você jogue esse game à noite, de portas fechadas e sozinho, para correr pressione shift. alguma coisa tem aqui né, então eu já vou correr. já pediu para correr aqui né. Cheguei a um ritual da qual tá todo mundo. Hã? Jack Sparrow? Pirata dos caribis? Hã? Jack Sparrow? Homem polvo te pegou é? De verdade? De verdade? De verdade? Verdadeira? Não é tão assustador assim quanto falaram não. Eu era passado um avião que foi uma avião. A agência não vem tanto piverem ocorridos de casos de casos de casos. A polêmia tem muito tempo. A polêmia tem muito tempo. Tem muito tempo. A mulher viva com a sua esposa. A mulher viva com sua filha! Eu não entendi. Tem umas musiquinha ruim ali, eu escutei tocando umas musiquinha bem ruim, da época aqui, ou não vou, pelo que eu to vendo, a arma é zero, eu só tenho apenas um isqueiro no batalhão, dia 10 de sete mil oitocentos e alguma coisa né, tem um telefone tocando, pode beber, O que é isso? O que é isso? Eu ouvi que eu vou te passar isso, hein? Nunca! Eu ouvi que eu vou te passar isso, hein? Para sair é um pouco complicado aqui, olha! Pede o tab, o intervalismo Eu ouvi que eu vou te passar isso, hein? Eu ouvi que eu vou te passar isso, hein? Eu ouvi que eu vou te passar isso, hein? Eu ouvi que eu vou te passar isso, hein? Eu ouvi que eu vou te passar isso, hein? A saída daqui é bem esquisita, né? A saída daqui é bem esquisita, né? A saída daqui é bem complicada, não tive ainda o privilégio não. A saída daqui é bem esquisita. 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 O gráfico do boneco em cima em terceira pessoa não é tão ruim. Mas em primeira ficou bem complicada, né? Ficaria assim em terceira? Ficaria no estilo de evitui? Ou... É... 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 Examiná-lo? 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 Meu Mardecito Terezo de Calcutá Vamos lá É como se Sarah Hawkins envia uma mensagem Senhor, Sr. Peeps, o que você faz dessas evidências? Aqui me pede uma série de babozyra Realmente, vou com muita conversação aqui No... No... Me interessou muito não Começou dando um sustozinho É... Começou dando um sustozinho Fazendo algumas coisinhas Básica depois É... Parou Achei lá essas coisas não Tô querendo ver se é mesmo Quero ver se é mesmo O load também ficou muito, muito, muito pesado Um jogo com tão pouca Força gráfica Pra mim ficou muito pesado E vamos nessa load, pelo amor de Deus, né? Vamos nessa? Vamos nessa? Bem dinâmico, bem elaborado, mas eu achei Eu, eu uh, eu em... E aí Canivé estúdio né A inibé estúdio Vai ter tantos peixes mortos não sei se pode ser um navio de pesca né Pode ser Tô vendo a ponta É de uma Que é o Kate Lu É isso mesmo Não sei pronunciar bem isso ai não mas eu acho que é isso mesmo Que o Kate Lu É isso mesmo É isso mesmo Sei lá É um verdadeiro sei lá Escrito Se fosse assim em terceira pessoa ia ficar legal Ia ficar bem Deram mole hein Deram mole produtora deram mole hein Como eu games não tenho capacidade nem muito menos Sei editar algo Mas gosto de um bom game Você é bem vindo Não quero ser bem vindo não Tá vendo Tá vendo se fosse em terceira pessoa Ia ficar bem legal ai o gráfico né Ia ficar bem bom ai Ele andando ai nesse meio Sinistro meio macabro cenário ai Seja bem vindo Seja bem vindo a dark cloud Ou águas negras ou negras É uma bagunça assim né Tá vendo aparenta ser uns caçadores ai uns pescadores Uma colônia ai de pescadores Porque aqui o que mais tem Percebi É peixe O que mais tem aqui Eu vou apertar o J Mandou apertar o J Para saber o que eu faço aqui de novo É Cheirar meu barro logo lá Um tubarão desse tamanho todo mordido Cria ai um Um clima mais tenso ainda do que já é No game Um Problemas aqui não vai faltar para ele arrumar em O que eu to vendo meu personagem aqui Vai arrumar um problema Bem rápido ai Então galera ai eu vou ficando por aqui E já já eu posto a segunda parte Dessa história Pra você ai valeu Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo para isso Eu preciso falar Capitão 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 Você sabe que Eu não tenho tempo para isso Eu não esperava isso Eu não esperava isso Isso vai ser tudo Eu não tenho tempo para isso Porque eu não tenho tempo para isso Tá bom Como você vai levar